Música Após uma visita ao Palácio Piratini, um grupo de 17 estudantes de 9 escolas municipais e estaduais de Seberi, no norte do estado, foi recebido pelo governador José Ivo Sartori. Os alunos, das 7ª e 8ª séries, integram o projeto realizado na cidade de prefeito e vereadores mirins. Foi muito bom porque eu conheci cada passo aqui, coisas que eu nem imaginava que tinha, porque, tipo, vai que eu pensei em entrar na política, então eu já sei mais ou menos como lidar e como saber. Então foi uma grande honra, um grande prazer e eu vou poder levar isso para a vida inteira. Música Música